Música Então fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight aqui no canal Pra gente fazer mais uma partidinha de Spirit que vocês tanto gostam E dessa vez eu bolei uma build aqui que eu chamo de Spirit Rastreadora Entre parênteses, ridícula, né? Porque a build é ridícula, no sense, mano É muito forte essa build aqui Eu não tô dizendo que é uma build metagame, que é a build perfeita pra Spirit Mas é uma das que é muito forte pra ela, tá? Bom, a build se consiste em... Rastreadora, já ia começando errado aqui, peraí, vamos de novo A build se consiste em Predador Todas as marcas de sobreviventes, quando eles correm, eles deixam marcas, né? Scratch Marks Essas Scratch Marks vão ficar consideravelmente mais juntas Elas não vão se espalhar muito, vai tá muito na parede, muito aqui Enganando um pouco o Killer, elas vão estar bem juntinhas Tô levando também, obviamente, Strider Não pode faltar numa Spirit Rastreadora O poder de ouvir os sobreviventes, né? Então, cada vez que o sobrevivente estiver machucado Ele vai gemer 50% mais alto E ele vai gemer, ele vai respirar 25% mais alto Caso ele esteja full HP, tá? Tô levando aqui Ótimo pra ela, mano Comba muito bem A Salgueira Desleixado Que todos os sobreviventes afetados por um golpe padrão de M1 Recebem o efeito dilacerado Esse efeito simplesmente faz com que os sobreviventes se curem Se eu não me engano, se eu não estiver errado Eu não lembro a porcentagem agora Mas eles se curam muito, muito devagar E o principal fator desse perk, no caso, pra Spirit É que as poças de sangue vão ficar cada vez mais Como é que eu posso dizer assim pra vocês? As poças de sangue vão ficar Os sobreviventes vão derrubar muito sangue no mapa, tá? Vai ser uma pocinha atrás da outra de sangue Então esse perk aqui vai combar muito bem com o addon Que eu vou mostrar pra vocês Tô levando aqui também o Intervenção Corrompida Obviamente pra gente ter aquele suspiro inicial Pelo menos até chegar na primeira Chaser, né? Que tranca os três geradores de mais distantes Por dois minutos aí Logo no início do game Bom, então o combo de addons que eu tô levando Eu poderia levar no lugar do relógio aqui Qualquer outro tipo de addon, tá? Mas a cereja do bolo é esse carinha aqui O óculos do pai O óculos do pai, ele comba muito com o açougueiro desleixado Por quê? Como eu disse pra vocês As poças de sangue que o açougueiro desleixado causa É uma atrás da outra O sobrevivente vai correndo, é uma pocinha atrás da outra E isso daqui faz com que as poças Quando eu entro dentro do phase walk As poças de sangue fiquem muito visíveis Fiquem bem vermelhas, cara Então é quase que impossível O sobrevivente tá ali correndo Ou até mesmo andando Você não vê aquelas poças de sangue indo atrás dele, cara É ridículo Bom, eu tô levando aqui obviamente um bolão aqui Pra gente aproveitar um pouco dos Blood Points Do nosso querido evento aí de Blood Points Que já tá quase acabando Eu não sei quando é que eu vou soltar esse vídeo Mas provavelmente eu vou soltar esse vídeo Depois que o evento já acabou, tá? Bom, espero que vocês curtam a partida Não esquece de deixar o like Se possível um comentário também Ajuda muito, pessoal Os comentários Não só os likes E grande abraço a todos vocês Valeu, falou e eu Fui, tamo junto Ok Ah, esqueci de tirar essa coroa bugada, velho Meu Deus do céu Esqueci de tirar essa coroa bugada Sabia, já tinha visto alguém aqui Aí não, né? Oi, eu sou o Goku Calma aí O que? O cara, ele... O cara simplesmente teleportou, velho O que? O que? Vocês viram isso? Primeiro um cara me teleporta Tipo Completamente no sense Depois o outro não toma catch, cara Eu já te vi aí Só pra avisar Tem trio aqui, tá, pessoal? Não é handle, não Ok Sem Strider Eu não teria achado esse cara Ele parou de correr E as poças pararam junto com ele Deixa eu danificar de novo esse gem Cara, tu tá achando muito, né, velho? Esse cara tá abusando, velho Vamos ver se ele vai teleportar de novo Ok Ok Nice Vamos ver Split rastreadora GG Mano, eu acho que eu vou deixar eles saírem vivos, velho A partida já acabou, já Vão, guys Vão, 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 vão Isso, beleza Ah, é pro diabo que te carregue Vai Deixa os caras fugirem, mano Todo mundo dessa partida Tá com perfil privado Todos os quatro E das duas, uma Ou não querem saber se é um SWF Ou, sei lá Ou é aquele tipo de manito que Fala merda pra caralho na partida, tá ligado? Troquei a cabeça da skin da Spirit Porque Não dá pra ver nada com aquele cabelo, mano Ok Ok, já consegui uma boa pallet Ah, ele tá em cima, velho Eu achei que ele tava bem no cantinho Ok A primeira down não foi muito rápida Mas eu tô vendo a Kate esperando o meu corrupt acabar ali atrás Ok Mentira que ela tava desse lado Não entendi Não entendi, mano Ok Vou voltar no gancho Não entendi O bait que ela deu ali foi bom Quê? Ah, mano Tu não vai usar DS em mim, velho Ah, é você que tava aqui, velho E eu procurando o gemido do Dwight, tá ligado? DH? DH? Não tem Não posso agora Não posso agora Não posso, tô gravando um vídeo aqui Eu não deveria tá fazendo slug, né? Mas eu tô testando bem a build Uh, se eu soubesse que ele ia passar tão perto Vai ter Dead Hard? Provável Ok O outro ainda tá no chão Tem alguém correndo no meu lado, na direita Pra ir levantar o outro Já fica no chão de novo Nossa, ela não foi, velho Pra janela Hum, achei que ela tava mais perto Cara, tá apodrecendo a Hulk, hein, velho Esse aqui é um grupo bom de jogadores, mano Ajudou pra ver o que arranca aqui embaixo Essa daqui me segura um tempinho Devo admitir Ok Mano É ridículo essa parada aqui, tá ligado? Hum 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 Corre, minha filhota Corre, corre Corre que eu quero treinar mais essa Isso daqui, velho Ok Eu ia bater na pallet Mas aí eu vi rapidinho O detalhe dela O outro cara deve tá do outro lado do mundo Então eu vou enganchando Então eu vou enganchar ela aqui pra pegar no barbecue Ele se curou Não tô vendo ele Ah, Strider, tu tá me... Tu tá me enganando muito, cara Tunelheiro Tunelheiro Seu lixo Tunelador Ah, humilhará, 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 humilhará Humilhará, 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 humilhará Bora, Steve Bora, Steve Vamos fazer um machismo Deu, mano Chega Corta o gem Bom, então deu pra ver, velho Que... Unbreakable Tá, vamo lá Mais uma chasezinha pra vocês aí, galera Ainda não acabou Ok No jeito do Agostinho Tintinho Cuidado com... Mansão Tu guistronda Formou Sem caô Gata Vem fazer amor Mansão Tu guistronda Formou Sem caô Gata Vem fazer amor Minha mansão Sempre estará lotada De mulheres belas Daquelas singelas Que tu vê Por aí Na TV Já que eu tô fazendo Algum truque Mas as minas são tipo Mulher do caldeirão do Hulk Varasidade Cidade Sotaques Variedade Sempre tem As namoradas Dão ataque Banheira de hidromassagem Com as minas Passando nus Mano só de toalha Chamando as mulheres Na rua Bom de dar estranda Pra quem não sabe O que eu tava cantando, tá? Mansão Tu guistronda Ok Deu pra mostrar o quanto O quão Idiota Consegue ser essa build Né, mano? 4, 2, 8, 11 Duas peças novas, hein? Ou seja, tínhamos 2 DS 4, 3 Unbreakable 2 Iron Wheel E 2 peças novas Basicamente, hein? Nice SWF, hein? GG Se é que era uma SWF Não sei Todos os perfis São privados 6, 2, 3, 8, 9, 9, 10 O que você... ... 1, 2, 1, 2… 2, 1